Olá crianças, está aqui a Tia Gracinha de novo e bom dia para vocês, espero que estejam todos bem e com vontade de fazer tarefa, tá bom? Mas nós vamos cantar, crianças, uma música. Tia Gracinha não tem lá voz bonita, mas se vocês me ajudam, a mão vai ficar bonita. Vamos trabalhar o corpo humano, ciências. Quando nós trabalhamos linguagem, hoje ciências. E linguagem também, tem treinado. Então, vamos trabalhar. Cabeça, ombro, perna e pé, perna e pé. Cabeça, ombro, perna e pé, perna e pé. Olhos, boneca, boca e nariz. Cabeça, ombro, perna e pé, perna e pé. Tá bom, crianças? Olha, estamos trabalhando o corpo humano, vocês vão receber uma atividade recheada com o corpo humano. E vocês vão receber também esse caça-palavras. Eu amo o caça-palavras. Sabe por quê, crianças? Porque a medida que vocês vão procurando as palavras, vocês vão aprendendo as letras. Isso é muito bom. Então, no caça-palavras, vocês vão encontrar cabeça. Vocês vão encontrar também membros. Vocês vão encontrar também tronco. Eu não vou indicar onde está. Só vou dizer que a cabeça está do lado, o tronco, o meu. Membros está aqui embaixo do cartazinho de vocês. Então, vai ser bem interessante. Tem também uma criança. Olha esse menino morto de feliz. Tá vendo como ele está feliz? O que que ele... O que que nós vamos fazer com essa criança? Nós temos aqui umas linhazinhas onde vocês vão ligar o membro que está mais próximo à parte do corpo e vai escrever o nome. Ah, tia Gracie, estou com dificuldade. No cartaz tem alguns, tá bom? Depois, se você fizer aqui, vai ficar mais fácil. O tronco. Você liga a cabeça. Liga para a linhazinha que você vai escrever. Os membros, né? Aqui os braços. O tronco. As pernas. Tá bom, crianças? Também tem uma coisa bem interessante que vocês gostam. As adivinhas. Ouça, adivinha. Depois identifique a resposta e liga. O que é, o que é? Sou compridinho. Um compridinho. Outros mais baixinhos. Um pequeno. E fraco. Outro gorducho. Quem sou? Sou compridinho, bem fraquinho, bem gordinho. É os dedinhos. Tá bom? Quando parte uma parte. Quando parte uma, a outra parte. Que é o que é? Quando parte uma, a outra parte. Quando chega uma, a outra chega. Quando você vai caminhando. Você vai, uma perna vai, a outra vem. E assim, pernas. Ah, mas tem a outra. Que é o que é? Trabalho deitado e dormo em pé. Caminhando. O que é que a gente caminha? Quando você dorme, o pé se implica em pé. Você vai ligar para os pés. São duas irmãs. O que é? São duas irmãs gêmeas. Moram juntas. Nunca se viram antes. Elas nunca se viram. Elas são gêmeas. Moram juntas. Mas elas são separadas uma da outra. Nunca se viram. E eu estou pegando nelas. E são as orelhas. Então, criança. É a nossa atividade. Mas tem também. Um chocolatezinho que gostamos. Tem menino que diz assim. Ah, tia. Eu vou fazer isso tudo. Não tem nada. Não. Você vai aprender. Ficha silábica. Não precisa a mamãe aprender. Eu vou perguntar para a mãezinha de vocês. Se a mãezinha está ensinando a fazer o que não precisa. Porque você vai repetir a consola antes e as socais. Por exemplo, a consola antes do B. Você vai Bá, Bé, Bí, Bó, Bú. Quando a tia Gracinha era criança, sabe como era que a professora ensinava? B com Lá, B com Lé, B com I, B com Ló, B com U. Não existe o Cun. Tá bom, criança? Tira o Cun. Você vai dizer Bá. Como é que você vê Bá? Bá. Bé. Você está repetindo o B. B, Bé. B, I. B, B. B, O. Bó. B, U. Bú. E assim você vai fazer com C. Você só vai repetindo as vocais. Onde estão as vocais? A tia Gracinha. O cartaz. Onde estão as vocais? A tia Gracinha. O cartaz. Não estão na ordem. Aqui estão todas misturadas. Mas o que a gente quer que você faça. Viu, criança? E é gostando. Eu quero saber de criança que precisa amamentar. Menino, faz a tarefa. Não. Faça sua tarefinha. Com amor. Do jeito que a tia também elabora a tarefa. Com amor. Tá bom? Beijo. Tchau. Tchau.